Música Seguimos no módulo 3 falando das características das luvas de segurança E a primeira característica da qual classificamos aqui é com relação ao uso Onde determinamos se a luva é descartável ou reutilizável Descartáveis As luvas descartáveis, como o próprio nome já diz, são utilizadas uma única vez Proporcionam higiene, proteção ao usuário e ao produto Elas podem ser fabricadas em látex, vinil, nitrila ou nitrílica e neoprene O seu uso pode ser industrial para procedimentos não cirúrgicos e procedimentos cirúrgicos E vale ressaltar aqui que as luvas voltadas para o mercado médico Ou seja, a de procedimentos não cirúrgicos e as cirúrgicas Devem ter o registro da Anvisa, além do certificado de aprovação E especificamente as luvas cirúrgicas devem ser esterilizadas Reutilizáveis Já as luvas classificadas pelo uso como reutilizáveis São luvas que podem ser utilizadas mais de uma vez E nós subdividimos em dois grupos As reutilizáveis sem suporte textil E as suportadas ou com suporte textil Essa linha possui uma variada gama de modelos Que vão proporcionar proteção mecânica, química ou térmica Dependendo da proposta tecnológica de cada modelo ou versão E a questão E a questão